Cabelos, faces e itens grátis aqui no Roblox! Você vai conseguir pegar todos eles nesse vídeo! E já aproveita pessoal, se inscreve, deixa o seu like, estamos rumo aos 200 mil inscritos! E a palavra do dia é cachorro! Todo mundo que comentar cachorro eu vou estar dando coraçãozinho! O primeiro jogo se chama Sleeve and Land, esse jogo daqui! Lembrando, vai estar tudo na descrição do vídeo! Então pessoal, assim que você entrar dentro do jogo, você vai precisar vir nesta parte aqui, olha, que vai ter esse shopping, hotel, enfim... E você vai estar entrando no Hilton, tá bom? Você vai clicar aqui para estar entrando, eu recomendo que você crie um server privado porque ele é de graça, olha, já vai até aparecer aqui para a gente estar pegando o item, tá bom? Mas vamos lá que eu vou explicar para vocês, aqui tem as tarefinhas que a gente precisa fazer! Mas vamos começar primeiramente aqui, olha, com assistindo o vídeo que tem no lobby! Tem um vídeo aqui que fica dentro do lobby, tá vendo? E a gente vai ter que ficar aqui paradinha assistindo esse vídeo até o final, beleza? Então eu vou ficar aqui assistindo o vídeo até dar marcando com os chequesito, ok? Prontinho pessoal, foi extremamente rápido, não demorou 10 segundos, eu pausou o vídeo que achei que ia demorar, mas já deu aqui, olha, esse 10 certinho, significa que já foi, tá? Agora a gente tem que fazer aqui, olha, encontrar todos os itens escondidos, os itens estão aqui, são total de 6, eles vão ficar iguaizinhos a esse aqui, ó, tá vendo? Esse aqui é um dos itens, já coletei e eles ficam geralmente bem expostos, tá? Ó, aqui tá outro item, eu vou mostrar onde estão todos, tá? Pegamos mais um, deixa eu ver se tem mais algum por aqui, tá, eu acho que um tá aqui dentro, olha, nessa parte, então a gente vai entrar aqui, aqui tem outro item, ah, tem outro item bem aqui, pessoal. Ó, e a blusinha tava bem ali na minha cara e eu não vi. Prontinho pessoal, agora eu já consigo tá pegando o item, clicando no claim, aqui pessoal, vai aparecer porque eu preciso tá me cadastrando na parte do Hilton Honor e eu já vou explicar pra vocês como que a gente faz isso. Pra gente conseguir se cadastrar, eu vou tá deixando o link pra vocês, pra vocês estarem indo para o teu pessoal, você vai tá vindo cair neste link daqui, tá bom? Bom, aqui tem a data certinha de quando termina, então a gente tem esse tempo e essa data dá pra tá coletando o item. E a gente precisa tá completando três coisinhas, uma é a gente tá fazendo o login no nosso e-mail, aqui a gente tem que fazer o login pra pegar os pontos lá no jogo e conectar com a nossa conta do Roblox, tá bom? Fiquem tranquilos que essa página aqui, pessoal, ela é oficial e é do próprio Roblox, tá bom? Bom, pessoal, agora eu consigo tá clicando aqui, olha, pra tá pegando o meu presente, olha que coloca, todo com sucesso, agora eu consigo voltar pro jogo clicando aqui. E agora só tá entrando no game. Pronto, pessoal, agora vamos colocar para o claim, vai esperar um pouquinho e agora a gente consegue tá coletando o nosso item. Lembrando, pessoal, que todo aquele cadastro que a gente fez, a gente pode tá cancelando assim que a gente pegar o item, tá? Não precisa ficar com ele lá. E esse daqui é o item que a gente consegue no mapa, muito lindo. O próximo jogo se chama AO Adventure, esse jogo daqui. Bom, pessoal, já entrei aqui dentro do mapa e pra gente tá conferindo o item que a gente vai pegar dentro deste mapa, tem vários, tá? Mas hoje a gente vai focar naquele coalinha que eu falei pra vocês, tá? Que no caso é este daqui. Pra pegar ele, a gente precisa bater em 15 bolinhas no SPN Country e a gente precisa rebater 10 bolas com power up no máximo, tá bom? Então vamos lá, o que a gente vai fazer? Vamos vir ou nesse ou nesse, tá? Tem que ser no vermelho, eu vou tá entrando nesse aqui e aproveitar que não tem ninguém. Pode ser tanto esse daqui ou nesse, mas tem que ser no vermelho, não pode ser nos azuis. E aí aqui pode ser que um player entre junto com você, como pode ser que você jogue sozinho, não tem problema. E agora a gente vai ter que rebater a bola ali 10 vezes, tá bom? 10 não, 15 vezes. Então vamos lá, vamos tá rebatendo. E pra tá jogando é bem fácil, é só você ficar ali paradinho onde tá o bichinho. Então vamos lá, batemos 1, 2. Aí olha, aqui onde tá vermelhinho significa que é onde a bola vai cair. Essa já é a quarta. Vamos lá bater todas, ó, beleza. Eu vou deixar, acho que tem que ser direto, tá? E 10. Tá vendo que aqui o power tá no máximo? Então a gente já consegue, ó, tá vindo aqui rebater, tá vendo? E eu preciso fazer isso durante 10 vezes, né? Então a gente tem que esperar essa barrinha toda aqui aumentar pra gente conseguir tá fazendo, tá bom? Aquele power up, como tava escrito lá. Pronto, pessoal, eu só joguei duas partidas e já consigo tá pegando aqui o item, tá? É só você clicar aqui. Bom, gente, eu não sei se tá bugado, mas eu acho que é porque tem muita gente tentando pegar. Então, olha, quando eu tento clicar, não tá indo. Não sei se é um bug do jogo ou se é comigo mesmo. Mas aí você tenta vir aqui e faz e tenta pegar. Ou pode ser que eles vão liberar amanhã, beleza? Bom, pessoal, e esse daqui é o coala super fofo que você consegue dentro deste mapa. O próximo jogo se chama The Circle Game. Nesse jogo daqui. Bom, pessoal, então já entrei aqui no mapa. E aqui você clicando na parte do G, você consegue tá conferindo todos os itens. Temos aqui esse ursinho, temos cabelo, esses itens super fofos. E também temos esse daqui fone de ouvido. Todos eles você precisa de timers e dessas vitórias, tá, pessoal? Pra ganhar as vitórias, você precisa ficar aqui nesse círculo até resetar o timer. No caso aqui tá só 4 minutos, tá? E aí assim que acabar esses 4 minutos, eu já vou tá ganhando aqui um troféu. Mas, na verdade, esse timer começa com 30 minutos. Mas eu tive sorte de entrar num server que já tava acabando. E pra ganhar esse timer é só você ficar realmente aqui no server. Conforme você fica no server, você vai aumentando o timer. Mas existe outra forma de você aumentar mais rápido esse timer, que é através dos códigos. Se você seguir esse criador aqui, você consegue tá provavelmente pegando alguns códigos lá no perfil deles. E aqui tem a parte dos hobbies, tá? Que eles são muito bons. Porque no finalzinho desse hobby, você também consegue tá ganhando ali uma pontuação que vai te ajudar bastante, tá? E esse timerzinho, pessoal, é muito bom. Porque você consegue tá fazendo ele várias vezes, tá? Então, você vai acelerar bastante o seu processo. E também pra você não ficar aqui parado sem fazer nada, né? E se eu conseguir, pessoal, eu tenho certeza que você também consegue, beleza? E pronto, ganho aqui 500 pontos, pessoal. Então, primeiramente, temos esse fone preto de gatinho. Temos esse ursinho super fofis. E esse cabelo aqui, super lindo. O próximo jogo, pessoal, se chama... Se chama Cuddle Candy Tower. Esse jogo daqui. Bom, pessoal, já estou aqui dentro do game. E está aqui o item. Que coisa mais linda! E, pessoal, ele dessa vez fez até mesmo um hobbyzinho pra gente ficar jogando. Olha só que divertido, pessoal! E é só você esperar esses 90 minutos que você vai tá conseguindo essa linda face. Lembrando, gente, que é importante você também tá seguindo o grupo dele, tá? Pra você também conseguir tá pegando este item. E é só isso, pessoal. Você pode ficar fazendo hobby ou até mesmo ficar parado esperando pra tá coletando esse lindo item. E, óbvio, que eu já vou estar aqui garantindo o meu, beleza? E olha só que linda que fica a face, galera! Então, pessoal, esse foi o vídeo. Se você chegou até aqui e quer aparecer no final do próximo vídeo, comente hashtag Me Nota que você tem chance de aparecer no final do próximo vídeo. Um super beijo e até o próximo vídeo e tchau, tchau! 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 Tchau!